Pesquisei, pesquisei, não achei quem pudesse me ajudar com isso, pesquisei no nosso grupo de zap, inclusive se você não tiver ainda, entra aí, vou estar deixando aqui na descrição dos comentários, e não tinha quem soubesse me ajudar de fato como fazer isso de uma forma eficiente, sabe? Então, mano, eu falei, eu vou ter que descobrir, e se você estivesse perguntando o que é isso, né, é a forma de quebrar os artefatos, cara. Eu já tô num ponto aqui que eu tenho quase 2 mil peças, né, de artefatos, de ornamentos, de relíquias, não sei como que você chama, mas, enfim, já tava chegando na hora que eu ia precisar quebrar eles, porque não tinha mais espaço pra farmar mais. E quando chegou o evento de farming em dobro dos artefatos e das relíquias, foi aí que eu falei, mano, é agora, sabe? Não tem como eu esperar mais, inclusive nem sei se tá rolando ainda, ó, inclusive tá rolando ainda tem mais dois dias. Eu falei, não tem como eu esperar mais, porque se eu não descobrir uma forma eficiente de quebrar esses artefatos aqui, eu não vou conseguir fazer o evento, velho. Vocês podem ver, ó, que realmente tem muito, principalmente o ornamento, é uma das coisas que eu mais tenho, beleza? E, mano, de fato, eu descobri uma forma que pra mim tem sido bem eficiente, eu vou estar passando lá pra vocês agora. Se você curtir, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra mais conteúdo, né? E agora, bora ver que forma que é essa, velho. Bom, olha, por incrível que pareça, é uma forma que eu acho que é extremamente simples, mas tem suas nuances. Vamos lá, então. Primeiro passo, você vai escolher um personagem que você gosta, um personagem que é o seu principal, digamos assim, né? Todo mundo tem personagens principais, seja de DPS, seja de suporte, etc. Eu vou pegar o Dan Heng como exemplo, tá bom? Então, vamos lá, beleza. Peguei o Dan Heng como exemplo, ele é um personagem que foi meu DPS por um longo tempo, porque se vocês forem ver aqui, eu tenho até dois Eidlons deles, de tanto que eu gostei do boneco. Só que depois chegou a Akron, Firefly, e elas deram uma superada nele. Ele tá aí um pouco esquecido no tempo, mas eu quero voltar a usar esse boneco ainda. Então, a gente vai pras relíquias aqui. E, mano, primeira coisa que vocês vão ver é que agora, no Honkai Star Rail, foi implementada essa mecânica que as melhores relíquias do seu personagem, elas começam a aparecer, né, sempre antes de todas as outras. Então, vocês vão ver que aqui, da esquerda pra direita, sempre vai ser as melhores relíquias pro personagem que você escolheu. E daí, quanto mais pra baixo você for descendo, mais vão ter relíquias que não combinam com o seu personagem. Por exemplo, aqui, ó, essa daqui é uma das últimas, que é o prendedor de cabelo, sei lá o quê, que são duas peças, vai aumentar a cura realizada em 10%. Isso não tem nada a ver com o Dan Heng. E é um sistema que o próprio jogo implementou não faz muito tempo, cara. E eu tô utilizando isso, basicamente, pra usar de ajuda pra tá quebrando as minhas relíquias. Então, por exemplo, eu gosto muito do Dan Heng, eu sei que essas peças que tão aqui em cima, eu jamais posso descartar, jamais posso quebrar, porque combina muito com o boneco. Porém, essa última peça aqui, cara, vamos dar uma olhada se combina com alguma coisa dele. Dá pra ver que aqui, ó, vai ter ponto de vida, defesa, ponto de vida e taxa de acerto de efeito. Essa peça, de fato, é uma peça que tá bem ruim, cara. É uma peça que, tipo assim, a não ser que você for utilizar ela em um boneco que precise de taxa de acerto de efeito, ela vai ser bem ineficaz. Só que, quando a gente vai descartar a peça, a gente tem que pensar em uma coisa também, cara. Nos efeitos que essa peça vai dar, que o conjunto vai dar. Então, por exemplo, duas peças a gente vai aumentar o ataque em 12% e quatro peças a gente aumenta em 6% a velocidade e 10% o dano causado pelo ataque básico do usuário. Então, assim, taxa de acerto de efeito, esses atributos, sub-atributos que tão nela aqui, vai ser eficaz pra essa peça? Cara, ponto de vida não vai ser nem um pouco eficaz. Defesa também não vai ser nem um pouco eficaz. E assim, taxa de acerto de efeito é uma coisa que a gente consegue pegar, cara, porque esse aqui é um chapéu, então é bem fácil a gente pegar esses sub-atributos, assim. Então, essa aqui é uma peça que você pode descartar com até certa tranquilidade. Apesar que o chapéu mosqueteiro aqui, o kit do mosqueteiro em si é um kit bem geral, que você pode usar praticamente pra qualquer personagem. Então, até é um pouco complicado você fazer descarte dele, porque ele é muito aberto, assim, mano. Quase todo personagem consegue usar esse kit. Mas, em geral, aqui, ó, a gente pode ir descartando essas peças sem dor no coração, beleza? Que muito provavelmente você não vai usar ela em muitos personagens, sabe? Pouquíssimos ou personagens muito específicos que vão precisar dos atributos que tem nessa peça em questão, né? Porque ela tá bem pra baixo. E dá pra ver que esse daqui é um kit mais usado em DPS também. Então, dá pra gente tá aqui, ó, descartando sem ter nenhum remorso no coração. E aqui, ó, a partir desse momento, a gente já descartou aqui umas 10 peças, mais ou menos. A partir desse momento, chegou aqui numa peça que já tem um sub-atributo que é interessante pro meu Dunhang. Levando em consideração que se eu aumentasse daqui pro nível 3, eu vou conseguir descobrir outro atributo que tá secreto aqui até o momento, ó, efeito de quebra. Então, assim, a gente poderia começar a partir do momento que já tem um sub-atributo que vai ser relevante pro seu personagem, você tá desbloqueando todos os atributos da peça pra ver se, de repente, não sai um terceiro atributo que vai ser relevante, tá? Então, essas peças aqui, a gente já deixa meio parado, a gente já não descarta a princípio, né? Caso você esteja muito lotado, você precisa descartar, aí é interessante você liberar todos os atributos, ver se, de fato, a peça não vai ser eficiente pra você, e aí sim descartar. E daí, a mesma coisa a gente vai fazer com a luva, né? Como a luva, ela tem um atributo principal fixo aqui, os sub-atributos, a gente vai olhar aqui, não gostou, pá, já mete um descarte, tudo certo. Essa aqui é a peça, é o conjunto, um deles, um dos que a gente mais pega no jogo, né? Então, você realmente pode descartar isso aqui sem peso no coração, porque você vai conseguir peças melhores do que as que você tá descartando, pode ter certeza. Você pode ver que a maioria dos sub-atributos que estão sendo descartados aqui são pontos de vida, defesa e taxa de acerto, mano. É o que mais tá aparecendo. Inclusive, isso daqui também te ajuda a achar quais são os sub-atributos que têm menores valores, mano. Como, por exemplo, ponto de vida, defesa, assim, são os que não costumam aparecer muito. Então, são atributos que você pode descartar sem um tanto peso na consciência, pois eles acabam sendo muito específicos, tá? Então, aqui a gente já vai descartando tudo. Aqui a gente já chegou em um, ó, que é interessante pro meu personagem, então a gente vai parar por aqui e vamos ficar só nesses daqui. Aqui a gente já fez mais uns 15 descartos, mais ou menos. Vamos chegar agora pras peças que elas têm atributos principais variáveis, né? Aqui a gente pode pegar chance crítica, pode pegar dano crítico, pode pegar ataque mais pra baixo. E aqui segue o mesmo parâmetro, tá? As peças que estão mais acima vão ser as mais relevantes pro seu personagem, né? E as peças que vão indo mais pra baixo são as que são menos relevantes pro seu personagem e pra esse kit em questão também. Então, pra esse kit, cara, um kit que ele vai aumentar ataque porcentagem do personagem, com certeza não é interessante você ter no atributo principal ponto de vida, porque muito provavelmente você vai estar buscando ataque porcentagem com esse kit aqui, né? Então, uma peça de corpo com ponto de vida, você pode estar descartando aqui sem peso na consciência, porque muito provavelmente você não vai estar utilizando ponto de vida ou defesa. Bônus de cura, cara, é o único que eu falo pra você, olha, não descarta, porque bônus de cura é um atributo muito difícil de você conseguir. Bônus de cura realmente é bem complicado de você conseguir, então é melhor deixar ele guardado aí, não descartar, porque é meio difícil de conseguir também. Taxa de acerto de efeito, cara, muito específico também, beleza? Mas eu vou deixar aqui, porque vai que, né, vai que é meio difícil de conseguir também. Agora, defesa é simplesão, você sempre vai estar pegando, então dá pra gente estar descartando aqui sem peso na consciência, beleza? E aqui a gente acha um sub-atributo que é interessante. Você poderia continuar descartando aqui esses de defesa e de ponto de vida, só que eu acho que eu não preciso ser tão drástico, né? Eu tô com espaço sobrando, digamos assim, então eu não preciso sair descartando tudo no momento. Bota é a mesma coisa, cara, você começa com o ataque porcentagem, que é mais interessante pro Danhan, depois você vai baixando, você vai ver que tem velocidade, que também é interessante pra ele, beleza? E daí conforme você vai baixando, você vai ver que tem umas que não combinam nada, assim, tipo defesa na bota, cara. Raramente você vai ver alguém usando defesa na bota, então você pode estar descartando, assim, sem peso na consciência, principalmente pra esse kit, né? A defesa não vai fazer muito sentido, principalmente na bota. Então é um tipo de bota que você pode descartar aí sem peso na consciência, porque realmente é bem difícil de você estar utilizando, né? Então olha, e olha que tá com vários sub-atributos bons aqui, cara, mas realmente o atributo de defesa não combina nadinha com a gente. Ponto de vida também é um outro estilo de bota que você muito dificilmente vai estar utilizando, tá? Então você pode estar descartando aqui sem muito peso na consciência, porque, pô, esse kit normalmente ele é usado por DPS e alguns suportes bem específicos, né? Então raramente você vai usar isso daqui, sei lá, num tanker, por exemplo, cara. Então você pode estar descartando sem peso na consciência que bota de ponto de vida, porque realmente você muito provavelmente não vai usar. E daí a gente chega em velocidade, né? Que a gente já para porque é um atributo que é interessante pros personagens e tudo mais. Você poderia até ir descartando as botas de velocidade que tem uns sub-atributos que são meio ruins, tipo essa, ó, ponto de vida, ataque, flat, e ponto de vida, porcentagem, mas assim, eu acho que você pode parar por aqui já, porque a gente tá com um espacinho sobrando. Daí a gente vem pra ornamentos, cara, ornamentos eu tenho muitos também, velho, dá pra ver aqui, né? E vamos fazer a mesma coisa, apesar que o ornamento ele é um pouco mais complicado, porque ele tem muitas variações. Então a gente começa com bônus de dano, cara. Bônus de dano você vai tentar não tirar, mano. Quanto menos você tirar de bônus de dano, melhor. Então pro Danhang o melhor seria bônus de dano imaginário, depois ponto de vida é o melhor que eu tenho pra ele aqui com essa peça do Arena Rutilante. Conforme a gente vai descendo, vamos ver aqui, ó, bônus de dano de fogo, dano de vento, você vai ver que a maioria é bônus de dano de alguma coisa. Eu não vou mexer nessas peças no momento, por causa que vai que eu preciso pra algum outro personagem. Mas é interessante a gente dar uma lida no kit também, ó. Aumenta em 8% a chance crítica do usuário, e quando a chance crítica chegar a 70% ou mais, aumenta mais 20% o dano causado pelo ataque básico e pela perícia. Então, por exemplo, se tivesse, é... Uma dessas peças aqui que tivesse, sei lá, ponto de vida, defesa, ou alguma parada assim, seria interessante descartar. Porque, pô, pra que você vai querer uma peça com defesa porcentagem se você tá aumentando aqui sua chance crítica e seu dano crítico de usuário, né, mano? Então, assim, tem que tentar entender o kit também. E isso vai acontecer nessa última peça do ornamento, ó. Essas peças aqui, vocês vão ver que as que estão mais pra baixo são as que tem ponto de vida, que dá pra gente tá descartando tranquilo. Defesa, dá pra gente tá destruindo elas tranquilamente, tá? Pode tá marcando aqui como peça inútil tranquilamente, que você muito dificilmente vai tá utilizando arena rutilante com algum personagem que vai escalar com defesa, cara. Então, dá pra você destruir ela facilmente aí, beleza? Vou deixar aquela que tá no look ali, porque sei lá, né? Mas, enfim, não vou tá destruindo tudo no momento, porque também não é meu intuito pra esse vídeo. É só pra mostrar pra vocês como é que eu faço. E agora, vamos entrar na mochila e vamos ver quanto que eu vou conseguir decompor de tudo isso que a gente excluiu, tá? Então, seleção rápida, selecionar todos os descartados, só de arena rutilante, vou conseguir destruir 52 peças. E daí, você pode ver o que é melhor pra você, cara. Fazer material de XP, resto de relíquia. Eu gosto de fazer material de XP, acho que é bem útil, né? A gente usa bastante. Então, vou tá fazendo material de XP aqui. Mas, material de relíquia é interessante também pra você fazer novas peças, tá bom? Então, basicamente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, por favor, se inscreve no canal pra mais conteúdo. E deixa o like e algum comentário pra gente trocar uma ideia. Tamo junto, um abraço. Se você tiver uma tática melhor, deixa aqui embaixo nos comentários também, tá? Até o próximo vídeo. Valeu e fui!